Oi gente, no vídeo de hoje eu estou em companhia da Lu Flor de novo, aquela minha amiga, colaboradora do blog que vai falar sobre rosácea, porque muita gente me fala, fala sobre rosácea, fala sobre rosácea e eu não tenho rosácea, a Lu tem rosácea há quantos anos? Uns 10 pelo menos. Então ela vai contar um pouquinho da experiência dela com rosácea, a gente vai falar um pouquinho do que é rosácea, produtos, alguma coisa assim então se você tem rosácea ou conhece alguém que tem rosácea, continue assistindo esse vídeo porque tá bem bacana. Então gente, vamos falar com uma pessoa que entende do assunto, uma especialista em rosácea, mentira, a gente não pode falar especialista em rosácea porque ela falou que não é especialista. Não, é o seguinte, eu tenho vitíligo e já falei pra vocês que eu tenho vitíligo, já contei como que eu descobri o vitíligo e tudo e rosácea é um problema também que ninguém sabe de onde surgiu, ninguém sabe, é muito complexo. Então a Lu vai contar pra gente um pouquinho do que é rosácea, eu vou ler um pouquinho do que é rosácea, do que uma dermatologista falou porque é um problema que eu acho que só a dermatologista pode identificar e sei lá, quem tenta, quem vai se identificar com o que ela falar deve procurar um dermatologista, não se automedicar, não procurar tratar sozinha porque é uma coisa séria que pode ser bem perigosa porque senão essa pessoa não cuidar. E sempre procurar o dermatologista, eu não fiz o meu autodiagnóstico, sempre achava que tinha alguma coisa errada mas não sabia o que que era. Foi através de um dermatologista e uma consulta que isso ficou bem claro. Então eu vou ler um pouquinho do que é rosácea, eu peguei aqui um artigo da doutora Kathleen que é a dermatologista da Maraísa, que ela sempre adora e ela fez um artigo aqui explicar em termos científicos o que que é a coisa. A doutora Kathleen fala então que a rosácea é, ó, geralmente se manifesta em pessoas claras que tem tendência a oleosidade, sensibilidade, mas pode aparecer em qualquer tipo de pele sendo ela seca, mista ou normal. É mais comum em mulheres a partir dos 25 anos, mas é uma doença que também pode acometer homens. Engana-se quem pensa que rosácea é apenas uma vermelhidão leve no rosto porque tem muita gente que fala, ah, tô com rosácea, não é? Mas assim, tem vários tipos, ela divide em cinco tipos, não são nem quatro, são cinco tipos de rosácea Os mais simples, outros mais raros. É a rosácea eritematotelangiectasia, meu Deus do céu, que nome é esse? Que causa vermelhidão e vasos aparentes, você tem? Sim. A outra que é a pápula, não, essa aqui, a pápula postulosa com a... não, é outra, né? É outra, essa é outra. A pápula postulosa com avermelhamento e lesões que parecem espinhas, você tem? Tem. Tem também? Eu falo que ela tem tudo, não? Gente, estou tendo nesse momento e estou tratando isso nesse momento. E até tá difícil de convencer ela a gravar o vídeo porque ela falou que a pele dela tá ruim, tá horrível. É, eu me recusei a gravar sem base, eu não consegui, eu falei pra ela, não, não tem autoestima que aguente isso, tá? Com avermelhamentos, lesões que parecem espinhas, afimatosa, que além do rubor ainda promove inflamação na pele, tornando-a mais espessa, você já tem? Teve? Já tive. Mas, assim, na verdade não ficou bem claro se eu tive ou não, porque essa, se eu não me engano, é aquela que é mais comum em homens. É, não fala aqui. Ok. A ocular ocorre na região dos olhos. Tive. Insuportável. E a granulosa que desenvolve nódulos castanhos na face. Essa eu nunca tive, graças a Deus. Que bom. Aí ela fala dos cuidados, que é com produtos tópicos, com remédio e com laser e com medicamentos orais. Então, Lu, como que você descobriu a sua rosácea? Eu tava sentindo a pele sempre avermelhada. Quantos anos você tinha? Já tinha passado dos 25. Nossa, então tem sentido isso. Sim, já tinha passado dos 25. Sentia muito calor no rosto e sempre vermelho. E formava como se fossem placas de vermelhidão na pele. Mas essa região é só ou...? Não, não. Às vezes era no meio da testa, assim, não tem lugar específico. Era aleatório. Por exemplo, dessa última vez que é a que eu tô fazendo o tratamento atual, as placas de vermelhidão começavam mais aqui na região do queixo, aqui do maxilar. E no maxilar, queixo e, esporadicamente, aqui nas bochechinhas de vasogilina. Pikachu! Pikachu, exatamente. Mas nem sempre era no mesmo lugar. Então, era, tipo, uma bochecha de Pikachu e uma aqui embaixo. Ah, que bom! Bem estético. Bem estético, é. Tá, e aí você foi na dermatologista e descobriu isso e na hora ela falou, é rosácea. Ele olhou... Quando eu cheguei lá, na verdade... É o dermatologista. É o dermatologista, é um homem. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu já estava com dois tipos de rosácea, da primeira vez. Na verdade, três. Não, três. Três. Perdão. Quer dizer, pra que ter um só? É, eu tava já com a ocular, essa mais simples, que é a mais comum, que é a de vermelhidão, e já com essas que parecem espinhas. É, e aí ele identificou principalmente pelas características dessa, porque essa da que parece lesões de espinha, não é tipo espinha hormonal ou espinha que fica com pontinho. São essas coisinhas que você falou, tipo, é diferente, não é espinha de acne, é diferente ou outra coisa. E elas ficam bem juntinhas umas das outras, como se fosse uma alergia. Então, assim, eu já tive isso no meio da bochecha, eu já tive isso na região do queixo, agora, dessa última vez, me apareceu na região próxima ao nariz e no canto da boca, também pegou uma parte do queixo. Então, assim, depende de onde tá aparecendo e por isso que não dá pra prevenir de onde que vem. E, assim, tipo, muita gente fala que é um, é tipo a psoríase e o vitíligo, que a pessoa, se a pessoa tá estressada, se ela tá com problema, ou sei lá, sabe, alguma coisa tá acontecendo e eu acho que o estresse, ele acaba desencadeando e você percebe isso também. É o principal fator pra mim. Então, porque às vezes tá acontecendo alguma coisa, assim, ou é estresse do trabalho, ou às vezes acontece, porque eu falo, no caso de vitíligo, eu vejo muita gente que passou por um trauma, que aconteceu alguma coisa na família ou com a pessoa mesmo e aí começa e é mais ou menos isso que acontece. Sim. Pra mim sempre foi o primeiro passo, estresse. Então, assim, a rosácea, ela tem um fundo emocional muito marcado. Então, assim, quando você tem algo, não, marcado não, é tipo, é um dos principais fatores pra isso acontecer. Então, primeiro vem isso e depois vem aquela tentativa desesperada, eu sou apaixonada por cosméticos, então você acha que conhece a tua pele maravilhosamente bem e começa a ver que tá, tem uma vermelhidãozinha, opa, vou recorrer ali a uma água termal que vai sozinha, né, aí você vai tentando, ah, resolvi isso, ah, resolvi aquilo. Aí daqui a pouco chega um ponto que tá tão insustentável, porque você já tentou tudo que você tinha conhecimento, claro, você não é médico, e aí essas opções se esgotam e você fala, olha, realmente tem que ir no médico. Precisa de um médico no médico. É, exatamente, alguém que entenda. E aí quando eu fui a primeira vez, eu já tava com as três. A que mais incomoda socialmente falando é a das vermelhidões e a que causa essas espinhas, porque a pele fica toda manchada com pontos vermelhos bem marcados, assim. Então isso é da parte social. E a que mais incomoda fisicamente pra mim até hoje, que... Tipo, incomoda que você sente... Exato, a primeira, só tive uma vez que é o ocular. O ocular é insuportável, porque... Mas mesmo aqui, por exemplo, eu vejo gente que não pode tomar sol ou calor, que arde. Arde, arde. Ela arde. Mas assim, sei lá, eu tenho uma tolerância alta pra dor, então assim, essa parte não incomodou tanto. Agora quando foi pro olho, aí incomodou mesmo. Tava sempre com os olhos vermelhos, tava sempre com o olho irritado. Assim, o olho dela tá vermelho agora porque quase uma hora da manhã e nós estamos aqui gravando, aproveitando a presença ilustre, né? Aí assim, olho irritado e calor na região dos olhos. Isso que é muito estranho. Porque parece que você tá se recuperando de uma reação alérgica. Enfim. Tá, então vamos falar mais ou menos assim. Os tratamentos que você fez pra... O tratamento em si e cosméticos que ajudam a esconder isso. A tentar fazer a pessoa levar uma vida social melhor e mais fácil, né? Porque é complicado, assim, não é? Acho que tem gente que acaba tendo... Precisa trabalhar ou às vezes trabalha com a imagem. Imagina se a pessoa trabalha... Sim. Apresentando um jornal como modelo, sei lá. Então a gente tem que pensar nisso. De tratamento médico, o que você já usou? Não vai me falar em... Tipo, pode até citar nomes, mas assim... Gente, todos esses medicamentos são prescrição médica e ninguém... Não dá pra comprar sozinho, né? Bom, na verdade, até um dos motivos pelo qual eu aceitei falar sobre isso é que o tratamento, na verdade, precisa de receita médica. Você não consegue mais comprar antibiótico no Brasil sem uma receita médica. Você pode gerar muitas situações de fazer coisa errada. Exato. Talvez você até consiga comprar os produtos de uso tópico que são a base de, se não me engano, de fungicidas. Eu não tenho certeza disso. Vai ser uma coisa mais paliativa, não é? O que vai resolver ou pode até... Não, ele é complementar. Talvez quem tenha uma rosácea mais leve, talvez até resolva só com esses tópicos. Desde que o médico indique qual, né? Exatamente. Porque na verdade você vai lá, vou usar. Então, assim, eu já entrei com antibiótico... Meu médico indicou antibiótico e esses produtos de uso tópico. Isso pra primeira vez. E colírio. No caso do... Tem um colírio específico pra isso. Exato, foi o que eu fiz no começo. E antibiótico não é o que você tá tomando agora? Não. 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 Dessa vez eu não tomei antibiótico. É o... Agora eu tô com roacutan. Que é o que o pessoal toma pra espinhas e quem tem... Então, existe. E por que que se toma na rosácea? Não sei te explicar. Existe... Inflamação? Já foi... Porque tudo é inflamação, né? Da pele. Eles fizeram... Eu acredito, enfim... Eu não me aprofundei nesse assunto com o meu dermatologista. Ele só falou assim, olha... Eles costumam... Porque não é a primeira vez que eu uso roacutan. Eu já usei outras vezes. Sempre pra rosácea. Sempre pra rosácea. A ideia do uso pro roacutan, inclusive o protocolo de uso dele, é bem diferente do tratamento pra espinha. Tá? Então, assim... Eu já usei outras vezes. O meu organismo aceita muito bem esse tratamento com roacutan. Tem gente que não pode usar. Exatamente. Tipo, se a pessoa quiser, o dermatologista fala, não, você fez o teste lá e não pode usar. Exatamente. Porque tem um controle bem rigoroso de exames por trás do tratamento, né? Então, assim... Meu corpo sempre aceitou muito bem. Você faz exames de dois em dois meses? De dois em dois meses. De dois em dois meses eu tenho que fazer exame pra medir função hepática, função renal, pancreática, teste de gravidez, porque ele causa uma formação. Então, você não pode ficar gestante nesse período e até um período após o término do tratamento, tá? E isso precisa ser comprovado através de exames. Tá, então teve essa vez que você usou antibiótico, que não era isso, e... E depois, como voltou, reincidiu em pouco tempo, da primeira vez eu também tive que fazer roacutan. Laser você nunca usou? Laser é o único tratamento que eles já citaram que vale a pena fazer pra roacutan e eu não fiz. Por quê? Pra roacutan não, pra rosácea. Pra rosácea. Por quê? Porque eu tenho melasma e eu já fiz tratamento pra tentar diminuir o melasma e, na verdade, ele aumentou. Caramba! Então, pra vocês dizerem, como que é de pessoa pra pessoa? Como eu falo do meu vitíligo, tem gente que fala, ah, você já não passou pomada, já não tomou, não sei o quê. Cada caso é um caso. Perde é uma coisa muito complicada, né? Cada um pode ter uma reação. Por isso que tem que confiar no protocolo que o médico tá indicando. Ou, às vezes, teu médico falou e não deu certo mudar de médico. Porque, sei lá, de repente, não deu certo e... Às vezes, até, na verdade, dá uma oportunidade pro médico mudar o protocolo. Não, eu falo, mas assim, seu médico fala assim, não, é isso e ponto que pode até acontecer. Uma coisa que eu acho muito comum conversando com algumas pessoas é chegar já falando assim, olha, eu vi isso aqui, funcionou pra ela, faz pra mim também? Não é assim. Deixa o médico fazer o diagnóstico e ele determinar qual é o melhor protocolo pra cuidar do teu problema. Porque se a própria dermatologista falou, são cinco tipos de rosácea, às vezes você tem um tipo, a tua amiga tem outro tipo e não vai dar certo. Exato. Não tem nada a ver. E aí, eu já usei alguns produtos, principalmente, assim, a minha pele tava muito boa. Ficou muito boa por uns dois anos. Eu não tive crises grandes de rosácea. Nos últimos dois anos. É, nos últimos dois anos. E aí, eu andei fazendo umas, né, umas caquinhas na pele. Porque eu adoro testar produto e os melasmas estavam me incomodando, depois de uma viagem de férias. E aí, eu resolvi usar um produto clareador, que, teoricamente, era tudo mais natural e tal. E aí, isso, mais o estresse do dia a dia, desencadeou mais dois tipos de rosácea dessa vez. Agora. Agora. Nesse momento, ela está com rosácea e está fazendo tratamento de rosácea. Mas eu tô com essa base aí, vocês não sabem. Então, aí que a gente vai falar de maquiagem. Porque tem todo o processo de tratamento, de remédio, de tudo. Mas, enquanto tudo isso não faz efeito, você tem que esconder isso de alguma forma. Exatamente. E que forma que você dá dica aí de esconder as coisas. Porque, assim, eu, como nunca tive rosácea, sempre li sobre tratamentos verdes. Vamos dizer que é creminho verde, cérebro verde, primer verde, que esconde a vermelhidão. Tipo, esse aqui. Esse aqui é um coetivo que eu tenho aqui, que eu achei, que a Lu nunca usou. Mas eles indicam pra vermelhidão de espinha, vermelhidão de qualquer coisa, qualquer coisa. Vermelho, verde, ele neutraliza isso. A Lu já testou alguns produtos verdes. Sim. Você gostou de algum? Só da linha de tratamento de dermocosmético. A Vene tem uma linha de produtos pra peles atópicas. E tem, eu acho que tem... Vou colocar link aqui embaixo. Tudo produto que a gente falar de maquiagem, de cosméticos, eu vou colocar aqui. Remédio, você pede pro tomático. E essa linha de produtos pra pele atópica ou com rosácea, enfim, eu não lembro agora o nome. Eu já usei, mas assim, ele some. Ele é como se fosse um primer verde. Então, assim, não... Desaparece. Desaparece. Não notei nada dessa feita de correção. Talvez na luz, alguma coisa de luz, sei lá. De maquiagem, assim como assim, eu prefiro uma maquiagem mais leve. Eu não gosto de pele rebota. Então, sabe? Tem gente que gosta de maquiagem pesada, tem gente que não se incomoda com isso. Eu, se eu consigo... Eu acho que é estilo de... É. Tem gente, sei lá, que passa pó e passa creme, passa... Exato. Tem uma coisa assim, que se me dá assim, sai. É, tipo, dá um tapinha na nuca, caiu na mão, né? E... Mas assim, tem que ser leve, mas tem que esconder. É, exatamente. Então, o que que eu faço? Eu procuro usar bases de fundo neutro ou fundo amarelado. Por quê? Por causa da rosácea, o meu rosto já é mais rosado. Tem um fundo rosado. Mas o meu pescoço e o meu colo já são mais amarelados. Então, sempre base neutra, quase acinzentada em alguns casos, dependendo... Isso de acordo com o tom de pele. Exato, com o meu tom de pele. Porque, geralmente, vocês viram que quem tem rosácea, geralmente tem a pele branca. Então, às vezes, você fala assim, ah, mas se uma negra tiver rosácea... É muito raro, né? Eu não sei se é. Tem, tem. É possível, sim. Mas eu acho que não é. É mais contente. Exato. Então, assim, como eu não gosto de maquiagem pesada, eu sempre evito esses corretivos verdes, mas assim, já tentei, mas eu não gosto de efeito. Pra mim, é mais uma camada de produto. E se for passar uma camada de produto, eu prefiro na parte de tratamentos, né? De cosméticos e não de maquiagem. Uma coisa muito importante. Protetor solar sempre. Ah, mas eu passo o dia inteiro no escritório. A luz atrapada. Qualquer fonte de calor, né? Qualquer fonte de luz tá emitindo radiação na tua pele e tá causando algum dano. Então, assim, protetor solar sempre. Outra coisa, hidratação. Às vezes, eu noto que quando a pele tá muito quente, ela fica um pouco mais oleosa. Mas a oleosidade não... Porque a rosácea esquenta a pele, a temperatura muda, né? Muda. Então, assim, como ela muda a temperatura da pele, às vezes eu sinto que ela fica mais oleosa. Mas não significa que eu preciso relaxar na hidratação. Pelo contrário, eu tenho que hidratar mais pra evitar que ela tenha a crise de ficar quente, assim, e aí dá mais sebo na pele que fica nojento. Algum hidratante que você fala que é comum, que tenha pra vender aí que... Tem que ser hidratante, ponto final, assim. Pra mim, assim, o mais neutro de todos é o amarelinho da Clinique. Porque... Aquele... É o amarelinho, é, exatamente. Tem pra pele oleosa e pra pele seca. Exatamente. Então, assim, aí, no verão eu uso pra pele oleosa e no inverno eu uso pra pele seca. Mas, se tem o dematologismo de dar outro, tem que usar o dematologismo de ficar. Exatamente. Porque, às vezes, o tratamento pode dar uma desidratada na pele, então tem que seguir. Principalmente o algutã, né? Isso. Pele, boca, até olho, né? Tudo. É. Complicado. E base? E base... Uma que tá comigo já há bastante tempo, esse aqui é o meu segundo potinho dela e eu já tenho mais um fechado em casa, é a Dior Skin Nude. E pra mim, assim, ela... Apesar dela ter fundo rosado, eu gosto bastante dessa base, eu... Enfim, ela tem uma cobertura bem leve, ela tem um acabamento muito natural, então pra mim... E ela não seca, mas ela não fica cremosa, né? Não, não. Eu usei ela hoje pra testar e eu achei que ela fica... É... Não fica tão... Luminosa. Luminosa como eu gosto, mas ela é bonita, é uma base bonita. Sim. E aí, aproveitei que eu tô aqui na Cintia pra testar duas, né? E aí, na verdade, a gente tá sempre trocando figurinha e... Foi ela que escolheu as que a gente tem 20 bases abertas e ela escolheu essas daí, né? Por que que eu fui escolher elas? Agora eu preciso delas. Então, é essa da Shiseido, a Syncro Skin. Tem resenha dela, eu vou colocar aqui o link pra resenha dela. Apesar do acabamento dela ser mate... Ela é semi-mate, né? Ela é... Mas é mais... Não diga semi-mate. Comparado com essa aqui, é tipo, é super mate. Não, mas ela é semi-mate. Ela deixou a minha pele bem luminosa, ela é muito leve, ela... E cobre. Ela cobre muito bem. Ah, outra coisa. Nas áreas onde tem mais concentração de vermelhidão, eu também evito usar corretivo. Eu pego, boto um pouquinho de base acumuladinha, assim, deixo ali, sei lá, uns 30 segundinhos e depois vou batendo com o dedo, assim, pra esfumar ela ou até com um pincel de... Na verdade, aqueles pincéis de esfumar sombra, eu uso pra esfumar ele como se fosse um corretivo, tá? Isso só na área que você sente que tem... Nas áreas onde tem lesão de... daquela que parece espinha. Então, assim, é isso que eu faço. Porque eu falei, eu não gosto de nada que cubra demais, que fique... eu só tento disfarçar, não cobrir. E a outra que, ó... Que também tem resenha aqui, eu acho que tem... E que eu tô testando hoje... Tem resenha, eu vou colocar. É essa perfeição da natureza cosmética. Eu falo que essa base é boa, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu tô usando ela hoje, tá? É... Agora, né? Porque eu usei essa e depois passei essa por cima. Eu tô usando ela e ela é simplesmente maravilhosa. Mas, assim, vamos dizer assim, ela é uma base maravilhosa pra quem tá principalmente com a pele mais ressecada, porque minha pele é oleosa, mas eu gosto de base luminosa. Porque se a pessoa gostar de base mate, esquece essa, né? Esquece, esquece, esquece. Mesmo se tiver rosada, se você quiser ficar com a base pele opaca, não é a base. Aliás, eu até evitaria, tá? Tentar usar base mate, porque ela vai acabar deixando a pele um pouco mais seca e causando essa desidratação. Eu acho... Eu... Mesmo quem tá com a pele oleosa, acho que quando tá com rosada, você fica... É... Exatamente, eu acho... Então essa acaba tratando, vai, por causa de hidratação do peixe. Exatamente, exatamente. É uma base cara, gente. A gente tem bases baratas, aqui é só uma ideia do que ela testou, então, enfim, você vai usar base se quiser, só um... né? E é... Porque a gente gosta de produto que funciona. É a perfeição em potinho, assim. É... Eu só diria que ela não é 100% perfeita, porque ela não tem embalagem pump. Só isso. Ela tá querendo levar a base daqui e eu tô tentando dizer que não. Não. Eu não tenho rosada, mas eu preciso da base. Por que não tem a minha cor nesse momento? Tá em falta a minha cor. Eu já olhei pra comprar, tá em falta. Então, eu tô procurando na minha cor pra comprar. E já que tá em falta, eu tava, né, tentando cantar a progresso, ela não virava esse potinho. Ela não virava esse potinho, né? E é perfeito. E funcionou. Funcionou. Aí, o que que eu falei pra ela? Quando a gente ia gravar esse vídeo, eu falei, você quiser retocar, mas quer retocar o blush? Então. Aí, assim, perguntou, ah, retoca o blush só. Porque eu perguntei, eu falei assim, meu, assim, eu acho que... O vídeo apaga, né? A gente põe luz, assim, é legal ter um blush. E isso é um trauma pra quem tem rosácea, porque você pensa assim, poxa, eu faço de tudo pra cobrir essas placas vermelhas no rosto. E ela vem me falar pra eu passar blush. É que eu amo blush, gente. Então, assim, eu fui rebelde, não passei blush nenhum. As minhas bochechas estão quentes nesse momento por causa da luz. E só que, assim, eu só passei um bronzer, assim, só pra dar uma profundidade no rosto. Porque provavelmente eu tava parecendo uma traquina antes. Então, isso que eu fiz. Gente. Mas é isso, sabe? E é realmente um trauma. É por isso que você nunca queria usar blush, que eu falava. Você falava quase não. Foi, prazer. Gente, eu amo blush, amo. Ela deve ter três blush, sei lá. Não, eu tenho uns dez, mas que eu tenho uns dez. Porque na época que a gente se conheceu... Nossa, eu tinha dois. Olha uma coisa engraçada. Quando eu conheci a Lu, a gente se conheceu pela internet, virou amiga. E eu falei assim, você não quer vir passar um tempo aqui em casa? E aí... Eu tava estressada, assim, no limite. Eu falei assim, eu falei, chega. A gente tinha uma amiga de internet mesmo, que a gente gostava de corset. E aí, por isso que a gente se conheceu. E ela mora em Santa Catarina e veio ficar na minha casa, que nem era essa casa. Aí a gente chegou, oi, prazer, e tudo. Ela podia ser uma maluca, né? E eu levei pra minha casa. Bom, eu fui pra casa dela sem conhecer ela. Aceitei ficar na casa dela sem conhecer ela. Então, assim... Há um pouco de insanidade em ambos os lados aqui, né? Total. Aí, o que eu fiz? Eu tinha começado o blog, isso tem oito anos já. E eu cheguei pra ela, testa isso, testa isso, testa isso. De repente, essa criatura me aparece com a cara toda vermelha e ardendo. Ai, eu preciso de ela. O olho tá ardendo. Eu falei, meu Deus, a Matei, a menina, o que ela vai fazer? O que eu fiz? E aí que eu descobri da Rosa, você já tinha descoberto que fazia pouco tempo, né? Fazia pouco tempo. E eu tinha feito um tratamento. Então, assim, já tava sob controle a Rosa. Então, eu pensei assim, não. Tá tranquilo. Pode testar. Tô confiante. Posso testar tudo. Eu põe isso, bota isso pra pós. E eu falei, mano... E ela continua minha amiga, né? É. Porque a reação dela foi muito engraçada, gente. Por que que não tinha câmera ligada? Eu fiquei apavorada. Eu falei, o que que eu vou fazer com essa criatura agora? Foi muito bom. Foi bom pra caramba aquilo. Então, é isso, gente. Gente, esse é o depoimento de quem tem rosácea. Mais uma vez, a gente alerta que tem que procurar um dermatologista. É uma coisa séria. Tem gente que fica com um problema sério. Pode dar dor. Pode ser muito complicado. E pode ir piorando, né? Se a pessoa não cuida. Então, procure um dermatologista. A questão de piorar. Só um último comentário. Em homens, é comum mudar, inclusive, a textura da pele. Então, assim... Sabe aqueles vovozinhos, assim, de pele bem clarinha, que você vê cheio de veinha? E com o nariz todo cheio de calombim. Aquilo ali... Por exemplo, eu moro numa região onde tem muitos descendentes alemães. E tem a rosácea... Eu tenho mais pele clara. Eu tenho muita rosácea. E rosácea é uma doença de pele muito comum lá naquela região. Então, assim, é muito fácil identificar isso. Então, tem que tomar cuidado e seguir protocolos que os dermatologistas passam justamente pra evitar esse tipo de alteração. Então, às vezes, até quem tem pai, sei lá, algum parente, que às vezes não tem a menor ideia do que é isso, que nunca foi um dermatologista na vida... E quem tem rosácea com frequência e já teve rosácea ocular, é bom também manter o link, não só com o dermatologista, mas com o oftalmo. Porque é importante avisar o oftalmo pra ver o grau... Que pode ser sério. Exatamente. Exatamente. Então, saúde em primeiro lugar, apesar da gente gostar de testar bastante coisa. Não façam assim, cara. É. Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela companhia. Obrigada, Lu, pelas dicas, informações, depoimento. Dá um joinha aqui se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Se vocês tiverem alguma outra ideia de gravar, deixe aqui nos comentários. Siga em nossas redes sociais, a Makeup.tl, em todas as redes sociais. Se quiser seguir a Lu, vou deixar aqui, é Luciana Flor. Luciana Flor, arroba Luciana Flor no Instagram. Tem post dela no blog, eu vou deixar aqui também. Beijo e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri